Música A Assembleia está realizando uma campanha de arrecadação de itens que serão destinados às pessoas atingidas pelas chuvas. Quem puder doar alimentos não perecíveis, água mineral, roupas, itens de higiene pessoal, material de limpeza e outros utensílios, pode fazer a entrega aqui no prédio da Assembleia Legislativa até sexta-feira, 21 de janeiro, das 7 da manhã às 6 da tarde. Mas quem tiver um item maior para doar, como um colchão, um móvel ou mesmo um eletrodoméstico grande, e não tiver como trazer a Assembleia, pode entrar em contato pelo telefone 3382-3500. Uma equipe da ALIS vai buscar o item a ser doado. Foi o que fez a artesã Nilda Bernardo, moradora de Jardim Camburi, em Vitória. A motivação de doar é saber que alguém está precisando, algo que está sobrando na minha casa. Então eu me senti motivada a doar, incentivei outras pessoas também a fazer doações, porque é uma situação que realmente exige bastante empenho de todos. Bom seria que todos ajudassem. É uma situação que nossos irmãos em todos os lugares estão passando, então precisamos de ajudar. Morador da Praia da Costa, em Vila Velha, o servidor público, Leonir Bonatti, também acionou a Assembleia para fazer a sua doação. O motivo da gente fazer a doação é que às vezes a gente tem muitas coisas dentro de casa que passam seis, oito meses que você não usa. Se passam oito meses um objeto, um colchão, um utensílio que você não usa, é sinal que você não vai precisar mais dele. E você vendo o seu semelhante numa situação difícil, você está com um sobejo dentro da sua casa e outra em necessidade, seria muito difícil você guardar isso em casa, sendo que o seu semelhante está passando por necessidade, dependendo muitas vezes daquilo. As doações recolhidas serão encaminhadas para os municípios afetados pelas chuvas e serão distribuídas por meio das prefeituras e centros de referência da assistência social. O número de pessoas atingidas e a arrecadação financeira de cada município serão levados em conta na escolha das cidades beneficiadas.